O Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná anuncia a realização de um novo concurso público. Os interessados podem se inscrever no período do dia 31 de janeiro de 2023 até o dia 3 de março de 2023. O prazo de validade do concurso será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material completo para todos os cargos deste concurso.